Olá, Miguel! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise, da sala multifuncional, professora do golfinho amigo. Hoje nós vamos trabalhar o seu nome. Este daqui é o seu nome, ó, Miguel. Formou o Miguel. Preste atenção nas letrinhas, tá bom? Fala junto com a tia, Miguel. Que letrinha é esta? M. M. Vou colocar a letra M. E esta outra letra? I. 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 Letrinha I. E esta outra? G. 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 Letrinha G. U. 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 Letrinha U. E. 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 Letrinha E. 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 Letrinha L Viu, Miguel? Formou Mi-guel Mi-guel Miguel é o seu nome Que lindo! Até o próximo vídeo!